Tubarão com fome ou sem fome? Antes de atacar você, ele vai chegar bem próximo e vai depender da sua reação ao ataque. Aí a pessoa que não sabe o que tá acontecendo, vira as costas pro tubarão e nada. Game over seu jogo. Tubarão é o seguinte, você tem duas mãos, não tem? O tubarão chega, você usa uma mão pra dar um murro no focinho dele. Isso aqui é muito sensível no tubarão, só que às vezes você pode errar, ele pode arrancar a sua mão. Enquanto ele tá comendo uma mão, você dá o focinho de novo aqui, ó. Eu acho bom demais quando você fica rindo, como se fosse besteira. Não saber disso vai fazer você perder sua vida numa praia uma hora sem saber. Eu nunca vou aplaudir o riso do tolo. O tolo sempre debocha de qualquer tipo de instrução. Da de excelente a simples instrução, ele sempre vai debochar. Se um leão parar na sua frente, uma onça parar na sua frente, você vai morrer porque você não sabe o que tem que fazer. Você é fraco num tanto de coisa que você deveria saber que talvez ia salvar a sua vida de outra pessoa e você nem sabe. Quando uma onça parar na sua frente, você tem que ser um animal na frente dele, porque se você for um ser humano, você vai virar as costas e correr. Ele te pegou. Vai fazer cara de doido, vai gritar e pegar os membros superiores e vai abrir. E de preferência, se você conseguir catar galha, você vai demonstrar que você é um bicho muito maior e você vai pra cima dele. Aí alguém fala, eu não vou. Fica em paz. Você virou janto.